E a ideia do Banco dos BRICS é, primeiro, mostrar que esses países também são capazes de se organizar e de criar instituições próprias para participar da governança global. Professor Luiz Pinto, obrigado aqui pela participação dentro do Brasil. Recentemente nós entrevistamos o Marcos Troirro, o diretor do BRIC Labs aqui da Universidade de Columbo em Nova Iorque, e a gente falou muito, conversou muito sobre a desglobalização do mundo. Ano passado teve a questão do Brexit, teve agora as eleições do Trump, e você como membro do BRICS Overseas, como que o BRICS, e você pensa agora esse momento que o mundo está vivendo, e os impactos que podem acontecer, principalmente no Brasil? Eu acho que não só o BRICS, mas os países emergentes em geral, a gente não sabe exatamente o que esperar do Trump, é uma incerteza muito grande, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Mas, digamos assim, se você pensar no worst case scenario, o que pode acontecer, no caso, por exemplo, de uma guerra comercial que envolve as relações entre os Estados Unidos e a China, o que você vai ver é muita divergência, como isso vai afetar os países emergentes. Evidentemente que, se for um problema muito sério, todos vão ser afetados de forma negativa, mas alguns muito mais negativamente do que outros. O Brasil, em particular, é um país que está, de certa forma, um pouco sheltered, e é menos afetado, está menos vulnerável a um tipo de backlash ultranacionalista vindo dos Estados Unidos, ou uma guerra comercial, por uma razão muito simples. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo, e, portanto, o país não é tão vulnerável como o México, ou como os países asiáticos, que estão muito mais integrados nas cadeias globais de valor. Mas a grande questão que fica, e sobretudo para os países dos BRICS, é o seguinte, a gente passou por um contexto de forte crescimento dos países dos BRICS, por diferentes razões, alguns deles como o Brasil e a Rússia, surfando um pouco no superciclo das commodities, no boom de alguns setores, como o setor petrolífero, por exemplo, e agora é uma fase, digamos assim, de rearticular e reestruturar um modelo de crescimento econômico. Então, é um momento complicado que você vai ter que se ajustar a essas transformações muito rápidas e ao nível de incerteza do cenário internacional, com algumas pressões macro também vindas da política econômica, sobretudo fiscal e monetária dos Estados Unidos, o aumento da taxa de juros, etc. E o Brasil agora, nesse período de reforma, vai ter que lidar com essa incerteza e vai ter que traçar uma estratégia, digamos assim, muito mais elaborada para conseguir reformar, por exemplo, o sistema de financiamento de longo prazo, abrir certos setores da economia brasileira para o investimento estrangeiro. Vai ser um cenário muito mais complexo para fazer isso. A Rússia pode se beneficiar um pouco, digamos assim, dessas relações carnais entre o Trump e o Putin, pelo menos no período inicial, a gente não sabe se isso vai durar por muito tempo também. E o chinês é que fica a grande question mark, porque caso as relações dos Estados Unidos com a China piorem muito, certamente vai favorecer as facções dentro do Partido Comunista Chinês, que são mais nacionalistas e que pensam sempre em termos de estratégia nacional, autonomia e, digamos assim, colocam os temas e a agenda de reforma econômica em um segundo plano. Então, nesse sentido, o debate ali na China vai ser afetado. E a Índia é o país que, digamos assim, tem surfado um pouco mais nesse período, foi menos afetada pela transformação, pelo slowdown nos países emergentes. Hoje, digamos assim, é queridinha, até por conta das reformas do presidente Modi, é queridinha do mercado, mas certamente é um país que, por conta da abertura no setor de serviços e a importância da exportação de serviços para a economia também pode ser afetado por políticas mais protecionistas que os Estados Unidos vão favorecer no futuro próximo. Ainda sobre os BRICS, eu queria que você comentasse um pouco, até você escrever um artigo sobre isso, sobre a questão do banco dos BRICS e fazendo aí uma relação com o FMI, com o Banco Mundial. A ideia do banco dos BRICS é, digamos assim, não é criar uma ordem alternativa, a ordem financeira internacional existente, mas é, digamos assim, filling in some gaps. A ideia é a seguinte, é muito difícil reformar as organizações financeiras internacionais criadas ali no pós-guerra. Você deu, obviamente, um certo poder de voto, certos benefícios e influência aos países que naquela época eram os mais relevantes. Isso não reflete a realidade do mundo hoje. Só que é muito difícil, as reformas são engessadas e a economia política, digamos assim, dessas instituições faz com que quem tem a poder hoje, obviamente, não queira abrir mão disso. Embora de forma muito lenta, os países emergentes, o Brasil entre eles, a China também, tenham algum poder de voto nessas instituições, esse processo foi muito lento. E a ideia do Banco dos BRICS é, primeiro, mostrar que esses países também são capazes de se organizar e de criar instituições próprias para participar da governança global. E não só criar, como, ao mesmo tempo, também pressiona as instituições existentes a ser um pouco mais proativa no seu processo de abertura e de adaptação ao novo mundo, em que, obviamente, esses países têm um peso muito maior do que eles existiam em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, isso por um lado. Por outro lado, a ideia é que o Banco dos BRICS, sobretudo, por aportar muitos recursos no setor de infraestrutura e, nesse sentido, talvez, operar de uma forma diferente a forma como alguns bancos multilaterais operam hoje, que não é só infraestrutura. infraestrutura no Banco Mundial, por exemplo, se concentra mais nos países africanos, nos países de renda média, tem muito programa voltado para a policy, melhorar reforma, governança, políticas públicas. A ideia do Banco dos BRICS é ser, digamos assim, um pouco menos político, um pouco menos reforma em governança e um pouco mais hardcore infrastructure. Isso, obviamente, pode favorecer também a internacionalização das empresas dos países dos BRICS, sobretudo, cruzando entre esses países. Você ter mais empresas brasileiras atuando na Ásia, por exemplo, ou na Índia e vice-versa. Embora o Brasil, nesse sentido, esteja um pouco vulnerável pelas reverberações da Operação Lava Jato e como isso afetou o setor que, digamos assim, poderia se beneficiar um pouco dessas políticas, não só o setor no Brasil, mas também o processo de internacionalização que essas empresas tiveram nos últimos 20 anos e que agora também está colocado em xeque. Continuando a nossa discussão aqui na questão de bancos de fomento, antes pouco da entrevista nós estávamos conversando sobre o papel do BNDES. E até eu citei uma frase que ficou famosa, cunhada pelo economista Marcos Lisboa, que no Brasil os grandes empresários também adoram uma meia-entrada, na questão de subsídios que o BNDES dá para grandes empresas. O que você acha dessa questão, desse cenário do papel de atuação do BNDES? Olha, eu acho que o banco certamente tem que se reformar. A reforma já está acontecendo. O banco cresceu muito, sobretudo depois de 2007. A ideia, quando veio a crise internacional, 2007 e 2008, quando veio a crise financeira internacional e se pensou em como criar políticas anticíclicas no Brasil para evitar que o país fosse tão afetado pela crise, o governo viu no BNDES um ator central para, digamos assim, num momento de incerteza, de crise e de enxugamento do crédito no Brasil, tentar dar um lifeblood para a economia. E aí houve todo aquele processo de transferências do Tesouro para o BNDES e os assets do BNDES com os empréstimos cresceram muito. E isso, obviamente, acabou reforçando um problema que já existe antes, que é o problema de segmentação do mercado de capitais do Brasil. Então você tem, por um lado, um banco oferecendo juros subsidiados e, por outro lado, vários setores que não têm acesso a esse crédito por uma série de razões ou porque são descapitalizados e não conseguem suprir todos os requerimentos do banco, por exemplo. Não têm acesso. Você tem que pagar o crédito no Brasil, que, como a gente sabe, as taxas de juros reais mais altas ou uma das mais altas do mundo. E, obviamente, a ideia, enfim, muitos economistas discutem isso. A ideia é que a segmentação desse mercado no Brasil acaba também diminuindo um pouco a eficácia da política monetária no Brasil. Isso contribui um pouco para que o Brasil tenha taxas de juros reais estruturalmente altas. Então você cria, digamos assim, uma coisa meio esquizofrênica em que algumas empresas têm acesso a um crédito muito barato e a raça da economia tem que pagar taxas de juros altíssimas. Isso, evidentemente, precisa ser reformulado. Terá um pouco a nossa discussão. A gente está aqui em Nova Iorque, na Universidade de Colúmbia. Você acabou de participar de um evento sobre a questão da transparência e os impactos da corrupção no país, seja no ambiente político ou econômico. Você trabalha, você está em Doha, se não me engano. E como que você enxerga os estrangeiros, os investidores com a Operação Lava Jato? Porque estão acontecendo grandes impactos no país, empresários presos na cadeia e tem muito essa questão agora da regulamentação de diversas leis e a questão do monitoramento. Como que os investidores estrangeiros estão enxergando essa questão lá no Brasil? Eu acho que quando se fala em investidores estrangeiros, você tem que separar um pouco, porque há vários tipos de investidores diferentes. Aqueles investidores que são mais sofisticados e especializados em países emergentes, em Brasil, por exemplo, eles certamente vêm com surpresa e com muito bons olhos o que está acontecendo no Brasil, porque eles sabem que o efeito, no médio e no longo prazo, digamos assim, da existência de Rule of Law no Brasil vai ser muito benéfico para a economia e a ideia é que, sobretudo em alguns setores da economia em que é muito difícil a participação de investidores direto, por exemplo, sem algum tipo de articulação com grandes conglomerados nacionais, a ideia é que talvez se facilite a entrada deles no mercado brasileiro. Então, o que eu posso ver no Oriente Médio e também no período que eu estava aqui no Brasil é que há uma certa ansiedade por parte de investidores estrangeiros, sobretudo no setor de infraestrutura e petróleo, para ver como os desdobramentos de tudo isso que está acontecendo no Brasil vão se dar. Talvez alguns queiram esperar um pouco os resultados políticos e estejam esperando mais estabilidade política para decidir realizar investimentos de longo prazo no Brasil. Você tem que pensar, por exemplo, que investimentos diretos na área de infraestrutura, em PPP, são investimentos cujo o prazo é muito longo, são grandes blocos de capitais, então isso tem que ser muito bem pensado. Os investidores têm medo que a crise e a instabilidade política no Brasil acabem importando, digamos assim, o horizonte temporal dos agentes políticos brasileiros e, obviamente, você pode ter mudanças de polis que vão afetar investimentos bilionários. Então, muitos ainda estão esperando, só que com muita esperança e estão eager, na verdade, para caso, digamos assim, haja uma luz verde na área de estabilidade política no Brasil a entrar com força em alguns setores estratégicos da economia brasileira. Eles também estão esperando ver o que acontece com grandes conglomerados nacionais que estão envolvidos na Lava Jato, que estão se reestruturando, alguns vão vender alguns assets, alguns para empresas estrangeiras, outros vão se reestruturar, vão continuar sendo grandes players no Brasil e muito investidor quer ver como vai dar, digamos assim, essa reestruturação microeconômica em setores específicos para definir uma estratégia, digamos assim, de mais longo prazo na participação no Brasil. Uma última pergunta aqui, antes de encerrar a nossa conversa aqui dentro do Brasil, Luiz. Se você fosse aí, entrasse no governo brasileiro e nesse cenário todo que nós conversamos, o que você iria propor aí de sugestões nesse momento, nesse cenário de investimentos para o país? De certa forma, eu não reinventaria a roda. Eu acho que o que o Brasil precisa é basicamente o que vem sendo discutido hoje em termos de reforma em áreas fundamentais da economia. já houve aprovação da reforma do orçamento, que é importantíssimo, digamos assim, para dar um horizonte para os investidores em relação ao crescimento da dívida pública. É fundamental para saber também como a taxa de juros vai se comportar no futuro. E agora a gente ainda tem outra questão estrutural importante, que é a reforma da Previdência. Mas tirando isso, é importante também, está acontecendo, menos polêmico, eu acho que é, sobretudo por conta do momento também de vulnerabilidade dos atores brasileiros que poderiam, digamos assim, capturar as políticas públicas e impedir uma abertura maior do setor, mas a ideia também de facilitar, se tentou antes, não se conseguiu, mas de facilitar as parcerias público-privadas no setor de infraestrutura e public utilitismo no Brasil e um setor em que o Brasil precisa de muito investimento. Num contexto, digamos assim, de contenção fiscal, é importantíssimo que isso seja viabilizado o mais rápido possível. Antes das eleições de 2018 não tem tanto tempo. Espero que, no meio da crise, os atores políticos brasileiros deem prioridade para isso. Legal. Professor Luiz Finto, obrigado aqui pela presença no Brasil. Obrigado. Prazer, irmão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto